OI 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 Põe as mãos no céu e entra no mar La vida loca Come enjoy the party Sei, nem sempre a vida nos corre bem Quero estar contigo e não ter ninguém Partir em teu rumo sem te encontrar OI 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 Não, tu não vais cair sem depois levantar Eu sou vida louca e vou te agitar Agora, cada hora, magia tira o pé do chão Oi, 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 oi Se estás a curtir, se estamos aqui Há uma vida louca para festejar Se estás a curtir, se estamos aqui Põe as mãos no céu e entra no mar Oi, 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 oi Há uma vida louca para festejar Oi, 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 oi Põe as mãos no céu e entra no mar Sei, nem sempre a vida nos corre bem Quero estar contigo e não ter ninguém Partir em teu rumo sem te encontrar Oi, 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 oi Não, tu não vais cair sem depois levantar Eu sou vida louca e vou te agitar Agora, cada hora, magia tira o pé do chão Oi, 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 oi Se estás a curtir, se estamos aqui Há uma vida louca para festejar Se estás a curtir, se estamos aqui Põe as mãos no céu e entra no mar Oi, 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 oi Há uma vida louca para festejar Oi, 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 oi Põe as mãos no céu e entra no mar Put your hands up, 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 and feel a vida louca! Come on, join the party Get close, my body I feel insane I forgot my name I grab your hips Then I kiss your lips Feel like a joker, sit to piano and talk, and I'll be the louca! Se estás a curtir, se estamos aqui Há uma vida louca para festejar Se estás a curtir, se estamos aqui Põe as mãos no céu e entra no mar Oi, 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 oi Há uma vida louca para festejar Oi, 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 oi Põe as mãos no céu e entra no mar Quantas vezes pergunto se é amor Quantas vezes pergunto se é paixão Quantas vezes pergunto se é loucura o que vem no meu coração Quantas vezes eu penso em te abraçar Quantas vezes eu penso em te beijar Quantas vezes eu penso em ter teu rosto Para a noite poder lembrar Assim que me sinto Bem ansioso eu bem sei Mas confesso que és tudo Tudo o que desejei Pois eu quero ter-te aqui Ter-te aqui a meu lado Eu quero ter-te aqui Porque estou apaixonado Eu quero ter-te aqui, ter-te aqui a meu lado Eu quero ter-te aqui, ter-te aqui porque estou apaixonado Quantas vezes desejo te amar, quantas vezes desejo te ter Quantas vezes desejo dividir o ar que me faz viver Quantas vezes eu penso em te abraçar, quantas vezes eu penso em te beijar Quantas vezes eu penso em ter teu rosto para a noite poder lembrar Assim que me sinto, bencioso eu bem sei Mas confesso que és tudo, tudo o que desejei Pois eu quero ter-te aqui, ter-te aqui a meu lado Eu quero ter-te aqui, porque estou apaixonado Eu quero ter-te aqui, ter-te aqui a meu lado Eu quero ter-te aqui, ter-te aqui porque estou apaixonado Pois eu quero ter-te aqui, ter-te aqui a meu lado Eu quero ter-te aqui, porque estou apaixonado Eu quero ter-te aqui, ter-te aqui a meu lado Pois eu quero ter-te aqui, ter-te aqui a meu lado Eu quero ter-te aqui, porque estou apaixonado Eu quero ter-te aqui, ter-te aqui a meu lado Eu quero ter-te aqui, ter-te aqui porque estou apaixonado Eu quero ter-te aqui, 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 ter-te aqui Essa miúda é fogo Quando ela passa meu corpo estremece e não controla Tem um jeito que vicia Essa mulher tem pericia Que me deixa bem crazy Se arraixa, me beija, enrosca, encaixa Me auxílio, me agarra e relaxa Relaxa, me beija, enrosca, encaixa Me auxílio, me agarra e relaxa Hoje vais assumir Então baby, é hoje, é hoje, é hoje Já me apanhas no ponto, apanhas no ponto Baby, é hoje, é hoje, é hoje Hoje me apanhas no ponto, apanhas no ponto Baby, é hoje Ui, ui Não faz isso comigo Não faz isso, bela, bela, bela Ai, 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 ai Tens um game pandido Controla, controla, controla É hoje, já me apanhas no ponto Então baby, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje É hoje, é hoje, é hoje Apanhas no ponto Baby, é hoje É hoje É hoje É hoje Já me apanhas no ponto Apanhas no ponto Baby, é hoje Hoje Baby, é hoje Então, baby É hoje É hoje É hoje Já me apanhas no ponto Apanhas no ponto Baby, é hoje É hoje É hoje É hoje Já me apanhas no ponto Apanhas no ponto Baby, é hoje É hoje É hoje É hoje Baby, é hoje É hoje, é hoje, é hoje Baby, 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 é hoje E hoje Baby, é 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 hoje E hoje Baby, é 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 hoje E hoje Baby, é 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 hoje E hoje Baby, é hoje E hoje Baby, é hoje Baby, é hoje